Porque uma mulher morreu atropelada por um ônibus, isso hoje. Douglas Fernandes volta à tela do Cidade Alerta para explicar onde e como aconteceu tudo isso. Douglas? Exatamente, isso aconteceu no setor Garabelo, ali na Avenida da Paz, uma avenida bastante movimentada, só que o que chama a atenção, Branquinho, é que essa mulher morreu na faixa de pedestre. O motorista do transporte coletivo, do ônibus do transporte coletivo, fez o teste do bafômito, que deu negativo, e disse que não viu a vítima no momento em que ela atravessava a faixa de pedestre. Só que a gente tem que contar um pouquinho a história dessa mulher de 51 anos, uma mulher trabalhadora, a dona Maria Ester, ela que trabalhava com serviços gerais em uma empresa ali próximo do local, a 100 metros de onde ela foi atropelada. Ela saiu de casa bem cedo, quase no fim da madrugada, para ir trabalhar como fazia sempre. Quando ela chegou neste ponto de ônibus, foi atravessar a faixa de pedestre, que fica a 100 metros do local onde ela trabalha, e acabou sendo atropelada pelo ônibus do transporte coletivo. A Rede Mob diz que já entrou em contato com a família para prestar toda a assistência necessária neste caso. Mas, infelizmente, uma mulher trabalhadora, que saiu de casa de madrugada, acabou sendo vítima do trânsito, vítima de, não sei, a gente não pode dizer, de uma imprudência, de uma falta de atenção do motorista neste caso. Branquinho? Logo no início do dia e bem no miolo ali do movimentado Garavelo, né? Região do Garavelo, região muito grande de Aparecida de Goiânia, aqui na região metropolitana. E foi ali, Douglas, na Avenida da Paz, com a igualdade. Por isso que eu falei que é no miolo de movimentação ali do Garavelo, próximo ao supermercado Tatico, lá inclusive, grandão, ali naquela região. E aí, Douglas, parece ali, pelas imagens e por relatos, que o motorista teria feito uma conversão meio complicada ali. Você ouviu falar sobre isso? Olha, Branquinho, a polícia já está começando, inclusive, a analisar imagens do circuito de segurança para saber a dinâmica de como aconteceu esse acidente. Mas, algumas testemunhas levantaram esta hipótese. Mas, isso vai ser averiguado diante das imagens que foram registradas por volta de 6, 6h15, 6h30 da manhã. Muito triste, muito triste mesmo. Que Deus abençoe aí essa família, que Deus conforte o coração dessa família. Uma mulher muito trabalhadora, muito querida, ralava bastante. E cedinho aí, olha só as fotos aí que os nossos telespectadores nos mandaram. Logo no início do dia, indo trabalhar, indo ralar. E, infelizmente, aconteceu isso. Agora, é caso da polícia abordar aí o que realmente aconteceu. Muito obrigado, Douglas Fernandes. Valeu pela participação com a gente aqui no Cidade Alerta.